Com vocês o ídolo, Ronaldo Adriano! 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 Hoje vivem lamentando, dias e noites chorando, mas ficaram na saudade Olha comigo, a regra se depende, sei que você tá de gente, por isso estou prevenido Se eu perder do meu amor e do meu carinho, você vai morrer sozinho e jamais vai ter marido Você vai pra me chamar pra eu, 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 eu. Eu, 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 eu Obrigado.